O clima seco com a falta de chuva tem provocado grandes transtornos para a população e para o corpo de bombeiros. A vegetação seca proporciona incêndio no campo e na cidade a situação também é preocupante. Durante a noite, por exemplo, um incêndio de grandes proporções foi registrado na área rural de Mandaguaçu. O fogo teria começado no campo e movido pela força do vento se alastrou por uma grande área. Uma colheitadeira, por exemplo, foi destruída pelas chamas e os homens do corpo de bombeiros trabalharam por horas para evitar que o estrago fosse ainda maior. Na região central de Maringá não foi diferente. Um prédio em construção foi tomado pelas chamas e o fogo teria começado a princípio em uma das repartições onde os operários guardam seus objetos e materiais de trabalho. Rapidamente, o fogo se alastrou por todas as divisórias. Vigilantes foram as primeiras testemunhas que, ao avistarem as chamas altas e a fumaça, contactaram o corpo de bombeiros que, mais uma vez, teve muito trabalho. Cerca de cinco caminhões de combate a incêndio foram usados neste trabalho, que demorou muito devido às fortes chamas e também o vento. Não existe previsão de chuvas nas próximas horas, por isso, todo cuidado e precaução é pouco. Qualquer fagulha pode vir a provocar danos irreparáveis. Estes dois casos da noite, apesar dos estragos, foi tranquilo. Mas isso serve de alerta para tomarmos cuidados, pois as vítimas podem ser nós mesmos. O Maringá Urgente faz esse alerta a você, telespectador. O Maringá Urgente faz esse alerta a você.